Olá, meu nome é Francilise e hoje eu vou apresentar para vocês a família Primulace, que é pertencente à ordem Ericalis e é um trabalho da disciplina de sistemática vegetal ministrada pela professora Jaqueline. Então, a família Primulace é formada por ervas, arbustos, subarbustos e árvores e elas ocupam ambientes aquáticos e terrestres. Apresentam também muitas espécies ornamentais, sendo que a das mais conhecidas é a Primula. Elas apresentam também grande importância no uso medicinal, principalmente no tratamento de doenças sistêmicas marcadas por inflamações crônicas. A classificação da família pertence à divisão Magnoliópta, a classe Magnoliópsida e a ordem Ericalis. Então, essa família, ela apresenta árvores ou arbustos com nós multilacunares e tem presença de células esféricas contendo óleos aromáticos. As folhas são alternas, espiraladas adísticas, elas são simples e às vezes lobadas, as células inteiras e com venação peninérvia. As estípulas, elas são presentes, elas vão rodeando a gema terminal, apresentam inflorescência do tipo racemosa e simosa. As flores dessa família, elas são solitárias e terminais, geralmente elas são bissexuais, radiais e com receptáculo alongado. As tépulas, elas são de seis a muitas, elas são livres. Ocasionalmente, as três mais externas, elas têm um aspecto cepalino. Os estames, eles são numerosos e livres, muitas vezes com três nervuras. Os filetes curtos e grossos, eles apresentam pouca diferença das anteras. As anteras, elas são um conectivo, elas apresentam um conectivo que geralmente se projeta além do ápice dos sacos polínicos. Os ovários são superos com placentação lateral. Já os frutos, às vezes são carnosos, com frutos adjacentes, funcionando-se em uma estrutura bacóide e um agregado de sâmaras. Já as sementes, elas são muito numerosas, diminutas e pontiagudas. Aqui a gente pode ver a fórmula floral da família. Então, a ocorrência dessa família é que, normalmente, elas são presentes em regiões temperadas e tropicais. Normalmente, a leste norte-americano, leste asiático e América do Sul. Ela é composta por 58 gêneros com aproximadamente 2.590 espécies. A família primulacea, no Brasil, ela é representada por 12 gêneros e cerca de 140 espécies. As espécies mais conhecidas no Brasil e mais utilizadas são a prímula obicônica e a prímula polianta. Elas são duas espécies ornamentais e são muito utilizadas no Brasil. Era isso.